Vou fazer uma Jam Session Cadê o Jean do Project 46? Maravilhoso Ó a mão da porra Olha só, eu sou fã pra caralho do Project Esse CD que os caras fizeram, o 3 É um puta CD É um puta CD, não sei se... Quem curte o CD aí, o 3? Quem não ouviu ainda, vai ouvir, cara Que é um dos melhores CDs que eu ouvi de metal no último ano Tá certo? E tô falando assim, do mundo todo, tá? É um CD foda Foda mesmo Bom, e a Fernanda do Nervosa, que tal? Chamar ela pra... Cadê? Aê, 100% Nervosa também tá fazendo bonito pra cacete no mundo Oi, Fê, vê se seu microfone tá ligado Oi, 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 oi Aê Todo mundo ouvindo aí? Aê Teve um ano que vocês fizeram 160 shows no mesmo ano A gente é doida Vocês são doidas demais A gente é doida Bom, é isso aí Tô todo mundo de parabéns, nós vamos tocar um som pra vocês Quero todo mundo cantando, hein? Essa aqui que todo mundo conhece Pra cantar Oi, oi Tô sim Isso aí Sorry Ai, nem coisa É isso aí. 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 Tchau! Tchau! Valeu! Valeu! Viva o Meta Nacional! Porra!